Música Bom dia meus queridos, bem vindos a mais um vídeo Eu sou o professor Rafael Schieta Antes de começar com aquele pedido tradicional Só para dar uma curtidinha lá e se inscrever no canal Beleza gente? Então agora vamos ao nosso vídeo Olha, hoje vai ser show aqui Vamos falar sobre domínio da função, imagem, contradomínio Tudo numa questão só Fala aqui o seguinte Considere a relação G de D Nesse intervalo aqui Aberto no 9 Mais infinito Significa que são todos números maiores que 9 Tá certo? Definida por G de X igual a isso aqui É uma equação exponencial Sabendo que G é uma função Então D é igual a Lembrando O D é o domínio E esse intervalo aqui é o contradomínio Sempre que a gente tem assim uma função F de A em B Sempre o A está representando o domínio O B está representando o contradomínio Tá certo? E lembrando que a imagem está contida no contradomínio Estudamos isso lá no início do canal Aliás, isso não foi no início do canal não Deve ter uns dois ou três meses Eu dei uma aula de conceito de função Tá? Então o que a gente precisa saber? Que a imagem está contida aqui dentro Aí o que ele fala? Sabendo que G é uma função Então D é igual a A Ele quer saber o domínio da função Ora O G de X igual a isso aqui É a imagem da função G Como o contradomínio É maior que 9 A imagem está contida aqui dentro A imagem também é maior que 9 Tá certo? Então basta a gente fazer aqui Que este G de X Que é este valor aqui Seja maior que 9 Só isso e pronto A gente já mata a questão Então vamos lá Menos 3 Menos 3 elevado a 2X mais 1 Mais 82 vezes 3 elevado a X Menos 18 Tem que ser maior que 9 Olha lá A gente está resolvendo uma inequação Eu vou resolver essa inequação E já vou aproveitar e desmembrar aqui Lembrando A elevado a X mais Y A elevado a X vezes A elevado a Y Então aqui fica 3 elevado a 1 Vezes 3 elevado a 2X Tá? Porque quando a gente repete a base Somos expoentes Volta a ter isso aqui E aqui ficamos com 82 Vezes 3 elevado a X Quando a gente passar o 9 Para cá com menos 9 Aí menos 18 com menos 9 É menos 27 Olha lá que maravilha No lugar de 3 elevado a X Vamos colocar o que? T Tá? No lugar de 3 elevado a X A gente vai colocar o T 3 elevado a X Igual a T Tá? Aqui ó Aí tem esse 2 do lado de fora Vai ficar T ao quadrado aqui Menos 3 Vezes T ao quadrado No lugar de 3 elevado a X Colocamos o T E tem o 2 do lado de fora Fica T ao quadrado Mais 82T Menos 27 Aqui faltou maior que 0 Menos 27 Maior que 0 Agora a gente tem que achar As raízes Toda vez que vai resolver Uma equação Tem que achar as raízes Tá certo? Lembrando a fórmula aqui X igual a menos B Mais ou menos As quadradas De B ao quadrado Menos 4C Sobre 2A Só que aqui A gente está calculando T Não é X Então vamos lá na fórmula T igual a menos B O B é 82 Vai ficar menos 82 Mais ou menos Raiz de 82 ao quadrado Menos 4 Vezes menos 3 Vezes menos 27 Já vou adiantar aqui ó Menos 4 vezes menos 3 Vai dar 12 Aí 12 vezes 27 Eu já fiz essa conta Eu já fiz essa conta Vai dar 324 E aqui Sobre 2A Menos 6A 2 vezes menos 3 É menos 6 Aqui 82 ao quadrado Eu também já fiz essa conta 6.724 Não posso ficar perdendo conta Tempo aqui fazendo continha Isso daí a gente já sabe T igual a menos 82 Mais ou menos Então no lugar de 82 ao quadrado Vamos botar 6.724 Menos 324 Menos 324 Vai dar uma raiz E onde entra pra gente Que maravilha Olha lá Sobre menos 6 Então T igual Menos 82 Mais ou menos raiz 724 menos 324 É 400 Então esse número 6.400 Olha só que maravilha Uma raiz quadrada Exata Sabemos que a raiz quadrada 64 é 8 Então de 6.400 Essa é 80 Tá certo? Igual a menos 82 Mais ou menos 80 Sobre Sobre menos 6 Isso aqui ficou frio Borrado Deixa eu escrever aqui melhor Menos 82 Mais ou menos 82 Mais ou menos 80 Sobre menos 6 Então vamos lá Teremos 2 raiz aqui Menos 82 com mais 80 Dá menos 2 Menos 2 sobre menos 6 Menos com menos vira mais Divide por 2 em cima e 2 embaixo Que é 1 terço E aqui Menos 82 com menos 80 Dá menos 162 Quando a gente divide por menos 6 Isso daí dá 27 27 Menos com menos Vira mais 162 dividido por 6 Dá 27 Pronto Acabou o nosso problema Por quê? Ele quer que isso daqui Seja maior que zero Repara que o A é negativo Quando a gente tem O A negativo A função é 5 Tá certo? Ele quer que seja maior que zero Onde está maior que zero? O maior que zero está aqui Né? Está acima do eixo Do lado esquerdo A gente tem 1 terço E do lado direito A gente tem 27 Como raiz Em T Né? Na variável T Então Vai ficar 1 terço Menor que T Que menor que 27 Só que o T É quem que a gente chamou? 3 elevado a X Temos que voltar a trocar E 1 terço É 3 elevado a menos 1 3 elevado a X 27 é 3 elevado a 3 Então como é que ficou a resposta final? A gente tem que trabalhar aqui com X 3 elevado a menos 1 Menor que 3 elevado a X Que é menor que 3 ao cubo Ou seja Menos 1 Menor que X Menor que 3 Esta é a solução final Tá? Menos 1 menor que X Menor que 3 Esta é a solução Menos 1 menor que X Menor que 3 Não Que menos É Menos 1 Faltou aqui o menos 1 Aqui ó Menos 1 menor que X Menor que 3 Letra D Tá? Bom gente Espero que tenham gostado do vídeo Peço que quem gostou Para dar uma curtidinha lá Escrever alguma coisa lá no comentário Fique com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau